Música Nesta quarta-feira foi discutido o projeto que cria o Programa Estadual de Vacinação nas escolas públicas do Rio. O objetivo é elevar a cobertura sanitária da população contra doenças. As escolas da rede particular de ensino vão poder aderir ao programa e serão atendidas de acordo com a capacidade disponibilizada pelas secretarias de saúde do Estado e dos municípios. Caso haja doses excedentes, o programa deve atender pessoas da comunidade e do entorno escolar. O projeto do deputado Pedro Brazão recebeu uma emenda e vai ser analisado pelas comissões. O ex-deputado Atila Nunes quer a criação de um programa sobre o angioedema hereditário. A doença causa inchaços na pele, abdômen e vias aéreas superiores. A proposta prevê avaliações médicas periódicas, realização de exames clínicos e laboratoriais, além de campanhas com informações sobre a prevenção e tratamento. O texto recebeu seis emendas e retorna para análise das comissões. Bares, restaurantes e casas noturnas do Rio que realizarem treinamento dos funcionários para auxiliar mulheres em situação de risco, podem receber o selo Mulheres Seguras Lugar Protegido. O selo será colocado em espaço visível com o número de telefone da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o DISC-180. O projeto do ex-deputado Renato Cozolino recebeu 12 emendas e segue para as comissões. As concessionárias responsáveis pela administração de rodovias no Estado podem ser obrigadas a incluir o PIX nas formas de pagamento aceitas nos pedágios. A proposta da deputada Marta Rocha prevê ainda que, caso essa modalidade não seja aceita, o motorista deve ter a passagem liberada. O texto foi aprovado e retorna a pauta para a segunda discussão. Nada mais é do que facilitar a vida do consumidor e nada mais é do que dar uma condição de realidade econômica e financeira para os usuários das estradas do Estado do Rio de Janeiro que já pagam altos. Vamos registrar que o pedágio é bem alto, mas é na tentativa de facilitar a vida do consumidor. E o deputado Rodrigo Amorim quer proibir as convenções de condomínios de impedir a criação e guarda de animais de qualquer espécie nos apartamentos ou casas. A proposta recebeu uma emenda e vai ser analisada pelas comissões. E passou pelo terceiro dia para recebimento de emendas o projeto do deputado Luiz Paulo que altera o regimento interno da Alerj para incluir o PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, na lista de atribuições da Comissão de Orçamento da Casa. Segundo o parlamentar, é importante que a comissão também possa deliberar e emitir opiniões sobre os projetos previstos em uma peça orçamentária que é considerada fundamental para o futuro econômico do Estado. O texto recebeu três emendas e segue para análise das comissões. Porque o PEDES, junto com o PPA, a LDO e a LOA, eles são os quatro projetos que integram o ciclo orçamentário. E ele foi introduzido na construção de uma emenda constitucional de 22. O regimento interno não consta nada sobre ele. Então, e o PEDES está submetido a regime especial. É analisado na comissão de orçamento, é emendado na comissão de orçamento. Então, precisa-se dizer isso também no regimento interno. Legenda por Sônia Ruberti